Todos sabem muito bem quantas e quantas privações aquelas pessoas que dependem de hemodiálise passam. Imagina só quando esses pacientes são crianças, adolescentes que sonham em ter uma vida normal. E isso será possível para dois deles? Conta pra gente, Stephanie Araújo, por favor. Oi Luciana, boa tarde pra você, Lucilio, a todos que acompanham o Jornal do Meio Dia. Como você disse, é difícil a vida de quem precisa fazer hemodiálise. Imagina sendo adolescentes e crianças. Muito complicado. E agora a notícia que a gente vai falar aqui é boa, porque nós estamos no HGG para contar que dois adolescentes de 13 e 14 anos passaram por uma cirurgia de transplante e agora poderão daqui pra frente ter uma vida mais tranquila, vão poder fazer as coisas que gostam ali. Mas pra começar, explicando como que foi essa cirurgia, eu vou conversar com o médico nefrologista aqui do HGG, o Afonso Lucas, que está aqui ao meu lado. Doutor, eu queria que o senhor explicasse pra gente como que foi feito, de que forma que foi realizado aí esse transplante de rins para esses dois adolescentes. Boa tarde. Boa tarde, primeiramente. A gente ficou muito feliz, a nossa equipe conseguiu iniciar esses transplantes de pacientes pediátricos e adolescentes aqui no HGG. E a gente está muito contente com o transplante do Anderson e da Maria Sofia, 13, 14 anos de idade. E é um grande desafio pra nós. A idealização desse transplante pediátrico foi feito pela doutora Juliana, que é a nossa coordenadora, e foi executado pelo nosso cirurgião, doutor Marcos Vinícius. E é um transplante que a gente pode considerar um transplante pediátrico, apesar deles estarem em idade de adolescência, eles têm uma estrutura corporal inferior. Uma estrutura corporal, uma estrutura óssea entre 8 e 9 anos. Então foi um grande desafio porque, anatomicamente, é muito diferente uma criança de um adolescente ou de um adulto. Mas os transplantes foram com muito sucesso. Os dois adolescentes, as duas crianças, estavam fazendo hemodiálise no hospital das clínicas. E, graças a Deus, com menos de 30 dias de fila de transplante, eles conseguiram essa doação. E houve a compatibilidade. Hoje, eles podem ter uma esperança de ter uma qualidade de vida muito melhor. Agora, para explicar, uma mesma doadora forneceu os rins para os dois adolescentes. Exatamente. A gente considera esses dois adolescentes irmãos de rins. As mães já se conheciam do hospital das clínicas. Então, agora, tem uma proximidade muito maior porque eles vão carregar esses rins, que foram de uma doadora e que Deus a abençoe. E que foram de uma doadora muito compatível. E que vai fazer com que eles tenham uma vida totalmente diferente. A gente sempre gosta de ressaltar que transplante renal não é a cura da doença renal crônica, mas sim o melhor tratamento. E tomara que dê tudo certo com eles, como já deu, desde o procedimento cirúrgico, que eles melhorem a sua vida, melhorem a vida dos pais, dos irmãos, de todos os familiares, porque todos sofrem com um paciente que tem doença renal crônica dialítica. E agora, após a cirurgia, então, eles não vão precisar mais realmente fazer esse procedimento de hemodiálise ali? Pode ser que haja necessidade de hemodiálise em alguns momentos, porque é tudo muito recente. Então, até nós adequarmos todas as medicações, adequarmos a quantidade de líquido que o paciente pode ingerir, adequarmos dose de diurético, o paciente pode ter a necessidade de dialisar até que aquele órgão se adeque ao novo corpo, ao receptor. Mas a nossa esperança e o que a gente tem vivido ultimamente é que logo, logo, eles comecem a urinar muito mais, comecem a ingerir mais líquido e a função renal vai melhorando para que eles não necessitem mais de hemodiálise. Então, é um tratamento para que a gente tire o paciente daquela rotina desgastante, que é hemodiálise, três vezes por semana, durante quatro horas, e a gente espera que dê tudo certo. Muito obrigada pelas informações. Agora eu vou conversar aqui com as mães, que as mães agora estão aliviadas. Imagina só, tanto tempo aí tentando, passando por dificuldades com os filhos. No seu caso, a Maria Sofia, ela ficou desde um ano ali, ela teve esse problema com os rins. Explica para a gente como que você está agora, o que você está sentindo, sabendo que ela conseguiu aí o transplante. Muito feliz, é muita felicidade, porque ela vinha sofrendo muito, né? Já há um ano na hemodiálise, ela se sentia muito mal, passava muito mal. A gente mora no interior, então a gente acordava às duas e meia da manhã, para sair antes das quatro, chegar aqui em Goiânia a tempo. E é muita felicidade. Nossa, é um alívio muito grande no coração. Nós estamos falando aqui com a Sara Borges, ela que é a mãe da paciente Maria Sofia Borges Oliveira, de 13 anos. A expectativa é das melhores agora, dela sair e ter uma vida normal. Sim, com certeza. Agora eu vou conversar também com a Gardene da Silva, que é a mãe do Anderson da Silva, de 14 anos, que fez a cirurgia. Gardene, eu vi que você, quando chegou aqui, estava conversando, falou que estava até um pouco ali cansada, foram uns dias difíceis. E agora, como é que está o coração de mãe? Muito feliz, muito aliviada, meu filho ter conseguido esse transplante. E Deus tem abençoado muito a vida dele, sabe? Tem um ano e seis meses na Hemodiali, é muito cansativo, tinha dias dele chegar, falar, mãe, eu não aguento mais, essa Hemodiali está cansada. Eu falava, calma, meu filho, Deus vai abençoar um transplante para você. E fico grata a Deus por ele ter conseguido esse transplante. Eu sei que tem que adaptar um pouco, né? Porque a correria ainda vai ser longa, mas Deus está na frente de tudo, né? Ter um controle da vida dele. E logo nós vai poder passear, andar de cavalo, como ele falou, de bicicleta, né? Fazer tudo um pouco, né? Ter uma vida normal. E ter uma vida normal, né? Porque a vida que estava levando estava muito cansada, né? É isso. Muito obrigada, viu, por falarem com a gente. Boa sorte para vocês. Está aí uma notícia boa, né, para os nossos telespectadores hoje. Dois adolescentes aí que a partir de agora vão ter uma vida mais saudável, vão conseguir aí fazer as atividades de adolescente, sem se preocupar em fazer hemodiálise. Volto com vocês no estúdio. E quanto isso alegra nossos corações, né, Stephanie? A gente quer compartilhar essa emoção com essas mães nesse momento muito especial. Obrigada, Stephanie. Parabéns a todos os profissionais envolvidos nesse transplante. Que Deus possa receber nos braços dele essa doadora. E aqui, iluminar, trazendo saúde e vida a esses pacientes. E o nosso abraço aqui para os dois adolescentes que estão nos quartos ali assistindo o Jornal do Meio Dia na TV ali preparada para eles. Saúde para vocês e para todos os pacientes do HGG. Parabéns para toda a equipe aí.